Na matéria passada, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Professor, eu fiquei com uma dúvida na entrega da atividade. Na alimentação da bacia. Se tinha que mandar uma imagem, se tinha que mandar o QML. Eu mandei o doutor, mas eu fiquei em dúvida. Então, aí fica a critério do aciso. Os tutores estão... Eles podem receber os dois. A imagem é o QML, não tem problema nenhum. Se eles tiverem alguma dúvida com esse tipo de arquivo, eu estou aqui para auxiliar, certo? Vocês viram lá, alguém pediu para estender o prazo da entrega. Eu acho que foi dia 15 de setembro. Eu acho que já é um prazo tranquilo. Vocês acham que está muito apertado. Bom, se tiverem algum problema com o prazo, essas coisas, a gente tenta estender, flexibilizar. Lógico que dentro de uma orientação também, que eu tenho com o colegiado de curso. Está certo? Professor, desculpa de novo. A caracterização da bacia, ela vai ser em forma de texto? Porque eu faltei na última aula, eu fiquei perdido nisso. Então, a caracterização, né? Então, até a bolsa de vocês, todo mundo, eu cresço a atenção nisso aqui. A caracterização, gente, é a gente pegar todo o arcabouço que a gente discutiu aqui nessa disciplina, todo o arcabouço da realidade de vocês, com o olhar que vocês tenham para essa bacia escolhida. E aí é uma redação. Não é uma tese, não é uma dissertação. Pode ser um texto, vamos dizer assim, solto, leve. O importante, que eu quero afirmar mais uma vez, é que esse texto, que esse trabalho que vocês estão fazendo, é que vocês tenham isso como um instrumento a mais para auxiliá-los dentro de sala de aula. Então, quero reforçar aqui. O Instituto de Testinos, ele tem um banco de dados muito interessante. Então, assim, aquele passo a passo que fala sobre as bacias, eu acho fundamental, porque os bancos de dados, tipo da Agência Nacional de Águas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são muito conclusos da gente seguir essas informações. E o menos complicado, que eu achei, é do Instituto de Testinos. Lógico que eu sou um. Eu até brinco muito nas aulas, que o professor hoje, cada vez mais, está num mundo de covardia. O que a gente tem que dar conta da nossa profissão, a gente tem que dar conta dos nossos apazes pessoais, e nem sempre a gente consegue acompanhar esse mundo cibernético, onde as informações estão nessas nuvens malucas. Então, eu peço também que vocês, até como forma de auxiliar a todos, que nesses trabalhos também, se vocês quiserem colocar... fazendo um vídeo de casos que vocês acharam que é mais interessante, que coloquem para a gente poder, depois, comungar com todo mundo. É uma dificuldade que eu encontro, e vejo vários colegas também, tendo dificuldades de achar essas informações. Respondi, ou show? Sim, então eu posso fazer tipo um relatório, mas eu posso ir ilustrando esse texto também ao meio dele? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque eu fico preocupado de fazer essa caracterização, porque eu posso ir pegando recortes da bacia e comentando. Perfeito. Lembre-se, pensem nos seus alunos. Bom dia, professor. Bom dia, só um minutinho. Meu nome é Flávio. Os alunos da disciplina que vocês ministram na escola, por exemplo. O que esses trabalhos, até onde a gente foi na caracterização, pode auxiliá-los na construção de um projeto, na construção de uma atividade, e como vocês gostariam de receber isso. A ilustração, Marcelo, ela é fundamental, né? Dentro da limitação de cada um. Mas, por favor, quanto mais ilustrações, informações, por geral, por específico, tiver, melhor. Mas, mais uma vez, eu falo que esse melhor não é para o Marcelino. O melhor é para vocês, né? Vocês pegarem esse material e terem isso como uma base de dados para a realidade profissional de vocês, tá bom? Bom dia, professor. Pois não, Flávio. Bom dia. Eu estou um pouco meio perdido na proposta que eu colocou. Porque, na verdade, eu estava observando, eu trabalhei dentro do Denubis. Você conhece o Denubis, né? O projeto de saneamento aqui da Bacilio São Velasquias. Eu mandei para o meu grupo lá todo o projeto do Denubis. Como foi nisso, como foi as discussões, as reuniões nas comunidades. Como foi isso? Como se dá o passo a passo da Bacilio Denubis? Eu elaborei, junto com outros companheiros, um projeto que se chama Agentes Sociais Ambientais, que é dentro da bacia do Rio Doce. E, nesse sentido, a gente pegou toda a questão de Mariana. E a gente apresentou esse projeto acerca da área estadual de educação e apresentamos esse projeto para a Renova. É, que é a questão da Vale do Rio Doce. Como você vê isso? Você acha que seria importante, eu disponho nesse material para todo mundo, os conceitos, os conceitos de bacia, caracterização, que eu estava achando que, no grupo, o pessoal já falava. Eu disse, não, não é questão só bacia. O conceito da bacia, ela é... Ai, meu Deus do céu. Vai caber, você estava um pouco ruim. Aí, quando eu peguei ela como unidade de planejamento, entra todos os componentes. Então, Flávio, eu acho o seguinte. Se você tem acesso a esse material lá, eu acho que socializar com todo mundo é importante, porque é mais um banco de dados... Que ali, eu tenho ali toda... Eu tenho toda a lei de saneamento, desde 1992, com a deputada Maria do Carmo, que foi prefeita de Betim, ela é deputada federal, que criou, entre e ar, foi passada no Congresso a questão do saneamento básico. A gente tem todo um trabalho também feito com CREA, com CREA, com CINBAR. Então, Flávio... A gente tem um banco de dados com várias informações. Então, sim, eu acho que esse também é um objetivo da disciplina que vocês... Quer dizer, vocês devem ter uma rede de internação de alguma forma. Eu acho que, quanto maior a troca de material, eu acho isso muito bacana, entendeu? Então, é... Agora, assim, cada um vai saber o limite e o que vai poder usar. Eu vi aqui um comentário, acho que foi de satira. Eu peço desculpas a alguns colegas, porque, realmente, o Instituto Cristinos tem só a base de Minas Gerais. Você tem razão. Eu não me atentei para isso, mas eu queria... Eu estou olhando aqui para uma outra tela, para olhar o endereço, porque todos vocês, agora, têm a possibilidade de entrar pelo e-mail institucional, não é isso? Acho que o Cláudio falou isso. Isso procede? Para mim, não procede, não. Até o... Procede sim. Eu estou tendo a possibilidade para o e-mail institucional. Eu e o e-mail institucional, sim. Então, Cláudio Cristina, eu acho que vocês poderiam, depois, entrar no ambiente... Eu vi até a Satira falando ali que ela fez no Arquigis. Parabéns, viu, Satira? Eu penso que o Arquigis é a ferramenta do capeta. Eu não consigo trabalhar com ele. Eu trabalho mais com o Arquigis. Mas tem o Google Engine, eu acho que é isso. Vocês já ouviram falar? Google Engine. O Google Engine, ele tem uma base de imagens de satélite, cartográfico, algo assim, muito... Mas, assim, é muito bacana. Eu tive contato com ele. Isso mesmo, Aline, Engine, isso aí. Eu tive contato com ele essa semana e para... O Nelson ignorou a Satira. Eu estou lendo! Eu estou respondendo ela aqui, só que as conversas misturam. Não, tudo bem. Mas vamos lá. Esse Google Engine, eu tive contato com ele essa semana, eu não conhecia, não. e lá vocês têm que fazer um cadastro e esse cadastro demora. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz na segunda-feira e ainda não tive autorização de acesso. Demora aí de uns quatro, cinco dias úteis. O que me disseram? E como vocês têm o e-mail institucional, que está lá naquele dia de suíte, é importante que vocês entrem para que vocês tenham acesso a esse material, entendeu? Eu acho bacana demais. Putz, ele leu. Sim, Satira, eu li. Então, mas assim, vamos lá. Então, podemos começar a aula, então? Aí, acabando, a gente pode trozear mais. Professor, professor, só tirar uma... Pois não, Jô? Saudações, saudações atleticanas, primeiro. Saudações atleticanas. Eu sou do Itinga, no Val de Aquechonha, nós escolhemos a bacia do Itinga, no trecho aqui de Itinga, Itinga era só aí. A caracterização, nós vamos ter que fazer de toda a bacia do Itinga ou só desse trecho? Só desse trecho. Lógico, Jô, como qualquer outro trabalho acadêmico, você pode fazer um pouco, no geral, para o particular, entendeu? Se você quiser falar assim, a bacia compreende tantos quilômetros quadrados, as diversidades que tem dentro dessa bacia, não tem problema algum. Eu acho até interessante. mas o foco é dentro da bacia que vocês escolheram. Por exemplo, você está lá no trecho de Itinga, não sei aonde. Então, esse trecho é importante. E lembrando, mais uma vez, pessoal, a relação de vocês com esse espaço é muito importante estar presente no texto. Olhar de vocês. Tá certo? Beleza. Então, tá. Deixa eu tentar. Eu vou apanhar aqui mais uma vez para dividir a panada dessa tela aqui. Vem aí, pessoal. Com a ciência e com... Um e duas. sabe quando você abre aí? Uma ideia que eu tive aqui agora. Quando alguém... Você acha que seria possível talvez a gente propor uma oficina para delimitar bacias? Talvez pelo QGIS, ArqGIS, para o pessoal que não está encontrando? Deixa eu ver. Quem que está falando? Nelson. Ô, Nelson. Eu acho ótimo, mas, assim, essa sua ideia é partindo da gente ou partindo de vocês? Não, pode ser aluno, né? Por exemplo, de ArqGIS eu poderia. Se alguém souber de quem é ArqGIS, eu não uso muito. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho aprendido muito nesse isolamento social. Eu estou me policiando. o meu limite cibernético. Por exemplo, nessa semana eu aprendi a mexer no Google Drive. Estou me sentindo, assim, o grande cara da internet agora, né? Mas, por exemplo, o QGIS, né? Os instrumentos básicos dele, eu falo para vocês, cara. Eu aprendi tudo com o tutorial de YouTube. Mas eu acho muito legal, Nelson. Se vocês tiverem essa possibilidade entre vocês, alguém quiser propor. E aí, Nelson, eu não sei, eu podia até conversar com o professor Cláudio Marinho, né? Eu não sei se ele está aí na sala, mas se no curso de especialização tem alguma forma, por exemplo, se você tem essa expertise e quer fazer esse mini curso, não sei o quê, se isso pode reverter para você, né? Com alguma coisa que o demanda, né? De avaliação dentro do próprio curso, ou até mesmo como um certificado, sabe? Que pode ser legal para você também, mas eu acho... Não, é porque em geotecnologia tem uma base muito boa, inclusive eu trabalhei no Pristino, na construção do Atlas. Pronto, então. Então, assim... Já começa a morrer de vergonha, que já deve ter falado um tanto de besteira aí para você, né? Não, só o nome que é Pristino. É Pristino o nome. Mas eu já até mandei para a galera lá do Pristino, já eles ficaram muito felizes com o Atlas sendo usado na universidade. Ah, que bom, cara, porque esse aqui eu acho que é um negócio muito bacana. Deixa eu tentar dividir uma tela aqui, cara, eu sempre me enrolo nessas coisas. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo observar, pessoal? Pica ele, Galo. Você é sacanagem aí, né, professor? Pelo amor de Deus. Você não está entendendo, não? Esse maçã ali ainda é pronto, não é? Não, isso é só para descontrair, gente. Fica triste, não, que tudo passa na vida. Até a série B passa, tem a série C, a série B. E até a X. Isso, então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da hidrogeologia urbana. E ela, obviamente, ela vai se conflitar, aliás, conflitar não, né? Ela vai entrar como mais um elemento de análise de todos os problemas ambientais urbanos. E que a gente tem que atentar, isso é um negócio bacana, né? Porque isso faz uma transversalidade em diversos conteúdos da geografia, que vão ser esses condensação, captação de áudio, funciona essa distribuição, e, enfim, né? Isso tudo dá para ser trabalhado, né? Dentro da sala de aula. Então, acho que é um tema bacana, né? De ser colocado na escola como um projeto, né? Como uma possibilidade, até mesmo, né? De uma prática de ensino diferenciada. Bom, é lógico, né, gente? Que a gente vai estar discutindo isso aqui. O homem tem uma influência muito grande, né? na modificação do espaço e ele faz essa modificação também, obviamente, na dinâmica fluvial. Essas modificações podem ocorrer, né? De maneiras diretas ou indiretas e o mais perceptível dessas alterações acontecem, né? No espaço é o dano. O problema é que, às vezes, as medidas como modificações, vamos dizer assim, porque as pessoas já já se acostumaram, né? Com a... Como é que é um termo aqui, cara? Deixa eu lembrar aqui com... O mal... O mal-estar ambiental que a gente vive no urbano. Então, por exemplo, a pessoa mora numa rua movimentada, ela já não vê aquele movimento como um problema, né? Ela já está no dia a dia, entre aspas, né? Já acostumou com essa situação. Então, por exemplo, é difícil, né? Vocês... É difícil, não. É fácil esse exemplo, na verdade. É ruim, né? Então, para a maioria das pessoas que moram no urbano, o asfalto é uma coisa boa, mas é uma modificação que é extremamente complicada, né? É o processo de impermeabilização. A gente pensar numa retificação de canal, numa canalização de um curso fluvial, a gente pode pensar que isso é uma coisa boa. Pode ser até boa num espaço de tempo curto, né? Mas a relação de causa e consequência futura isso é extremamente complicado. E outra coisa, que essas alterações no meio urbano, elas estão muito ligadas com aquilo que a gente já conversou, né? De que o curso fluvial é um espaço de julgar nossos problemas fora. Então, como a bacia hidrográfica, né? Durante muito tempo não foi entendida como uma unidade de planejamento, uma unidade de análise, a gente vê o seguinte, que uma determinada cidade faz uma alteração no seu espaço e vai refletir nas dinâmicas fluviais, mas ela não pensa que essas alterações vão gerar consequências negativas, por exemplo, para o município, né? Que está ajusante, né? Desse trecho fluvial que corta esse urbano. Então, isso é importante a gente pensar, refletir nessas alterações, não só o local, mas isso também como é que interage dentro da própria bacia. Lembrando que a bacia, qualquer alteração que eu faço, ela vai gerar consequência, né? com mais ou menos intensidade na bacia como um todo. Eu gostaria de forçar mais uma vez alguns processos que é extremamente importante, né? Vocês sempre lembrarem disso aqui, ó. Infiltração, escoamento superficial e subsuperficial. A infiltração, uma importância tremenda para a recarga de lençol, como a gente trabalhou lá os rios efluentes, rios influentes, né? Lembrar, o escoamento superficial, ele acontece por quê? Isso é importantíssimo, gente. Ele acontece no momento que o manto de intemperismo, ele não consegue mais absorver essa água de infiltração, ou seja, ele chegou num momento de estagnação, ele não consegue mais infiltrar. É a máxima. A partir desse momento, então, se a água não infiltra, ela começa a percolar superficialmente. Então, esses dois processos de infiltração e de escoamento superficial, ele é importantíssimo para a gente poder discutir esses elementos e processos que vêm acontecendo no meio urbano, quando a gente foca a relação do urbano com cursos fluviais. Vamos lembrar aqui também esses dados extremamente importantes. Quando eu tenho uma área pouco modificada, eu tenho, basicamente, a distribuição de toda a precipitação vai acontecer nesse formato aqui. 40% vai embora para o levado de transpiração, somente 10% sem o amento superficial, 25% vai pelo subsuperficial, ou seja, ele vai percolando pelo manto de intemperismo, buscando o nível de base. sempre vai ser, sempre será, pensando no urbano, na calha fluvial. E 25% vai para essa infiltração profunda que é a recarga de acústico. A partir do momento que eu faço uma alteração abrupta do meu espaço, com edificações, impermeabilização de solo, eu mudo de uma forma muito bruta essa relação. Então, por exemplo, de 40% de evasso de transpiração são um escoamento superficial. Olha só que o especial de 10, ele pode chegar a 55, pensar o seguinte, que eu jogo 10 litros de água num determinado, num espaço natural, vamos dizer, um pouco modificado, desses 10 litros, só um litro vai para o escoamento superficial. Agora, quando eu penso num espaço modificado, muito impermeabilizado, desses 10 litros, 5 litros e meio vão pelo escoamento superficial, somente 5 vão para a infiltração profunda, para o acuífero, somente 10. Então, quando eu penso a relação de infiltração e escoamento superficial, eu começo a entender o problema que os centros urbanos apresentam sempre nos períodos de chuva, o porquê da inundação, o porquê das grandes catástrofes, eu posso muito chamar a atenção, que não é um acidente natural, a natureza não provoca acidente, isso é uma coisa que foi provocada aqui pelo homem nessa relação. Então, isso é muito importante da gente pensar e começar a refletir sobre isso e como eu posso levar isso para a escola. Então, aqui eu já dei uma dica muito tranquila, se eu pego duas garrafas PET e na verdade tudo está cheio dessas práticas para poder mostrar essa relação de infiltração, de escoamento superficial, que eu posso fazer duas maquetes muito tranquilas, colocando um solo exposto e a outra um solo com grama, por exemplo. Se eu não quero fazer maquete, eu posso usar isso se a escola tem espaço numa área de grama e numa área que eu posso colocar fechada e simplesmente caspar essa grama e fazer essa, mostrar isso na prática para ilustrar ou para sedimentar o conteúdo que foi construído em um determinado momento da aula que vocês estão dando. Então, isso é muito importante da gente pensar, essa relação de escoamento superficial e de processos de infiltração, seja subsuperficial ou de infiltração profunda. bom, então vamos pensar a realidade da água com o urbano. A primeira coisa que a gente vê é que o urbano ele está dentro de uma bacia hidrográfica e que essa bacia com a expansão urbana ela está sendo amplamente modificada. Não é o ponto mais problemático. O ponto problemático é que essa expansão quase sempre é realizada de uma forma desordenada, sem um pensamento, sem uma relação de causa e consequência nessa modificação do espaço. Aqui eu tenho uma imagenzinha de contagem. Isso aqui é uma barragem, que é a base das flores. E aqui eu tenho um curso, essa barragem aqui, ela parte do abastecimento dela, da manutenção de águas. está vinculada, por exemplo, a essa subbacia aqui, que é o córrego pela vista. Então, por que eu falo que é uma subbacia? Porque ela faz parte da bacia do Paralpeba. Então, essa bacia aqui, toda a captação de água que ela consegue realizar com o volume de precipitação, parte desse volume vai escoar superficialmente e vai abastecer essa barragem. Bom, mas agora vamos pensar. Olha, olha as manchas verdes, olha como elas modificam para cá. Olha aqui, essa parte, olha aqui. Olha essa parte, olha ela aqui. Olha essa parte, olha aqui. Então, isso foi uma expansão do urbano nessa bacia que alterou muito o espaço. Todo esse espaço verde aqui que eu tinha como área de infiltração, ele deixa de acontecer e passa, então, essa água a somar o processo de quê? Escoamento superficial. Então, esse escoamento superficial é muito rápido, então, num momento, aquela barragem vai encher muito rápido. Mas, e no período de déficit hídrico? O volume dessa barragem vai diminuir absurdamente porque toda essa bacia começa a perder a área de recarga dos seus acuíferos, porque não tem infiltração. Então, isso é uma coisa extremamente importante da gente debater e isso é um exemplo que eu acho bacana dentro dessa caracterização, mas vocês não precisam ficar com isso, não. Vocês já começaram de outra forma, não tem problema. Mas, dentro, por exemplo, da escola, mostrar para os alunos como que isso se modifica. Eu vou lá no Google, eu tenho as imagens históricas que isso fica muito legal de ser trabalhado essas alterações. Uma coisa também importante, se ela não é ordenada, nesse momento, eu jogava nessa bacia, nessa barragem, desculpa, que é o nível de base local, um volume X e efluentes, ou seja, de esgoto não tratado. À medida que eu começo a ocupar, o que vai aumentando aqui? Vai aumentando a entrada de esgoto, material orgânico, que vai alterar toda a vulnerabilidade e toda a qualidade dessa barragem. Então, isso é bacana da gente pensar como a gente pode levar para o Google, por exemplo, um trabalho da micropacia onde a escola, onde a cá, onde o menino mora, dá para fazer um trabalho bem legal. Apesar de eu entender que cada um início da nossa prosa. Bom, e quando eu... Oi? Posso só falar um pouco da minha experiência que até hoje eu uso o meu TCC, você foi da minha banca, não sei se você lembra, mas foi nessa área. Eu lembro, eu fiz você chorar. nem livro, você é linda. Chorei demais. Mas o meu TCC foi uma análise dos custos hídricos mediante processo de urbanização, no perímetro urbano de Diamantina. E dentro do Arquigis, eu não lembro certinho como que faz, mas tem como a gente fazer hachuras, as marquinhas, de acordo com a lei de APP, de distanciamento do leito, e é muito legal. Eu utilizo isso até hoje, tenho muita vontade de fazer isso com os cursos hídricos aqui de Turma Alina para poder mostrar. Só que eu vou aprender e vou tentar passar de novo para os colegas, que é muito bacana. Essas hachuras vão de acordo com o tamanho do leito, do rio, de um lado até o outro. A Ninho e a Aline, de um lado até o outro. E, por exemplo, córregos até 10 metros, tem que respeitar 30 de cada lado, as hachuras vão 30 para cada lado. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal. Vou dar uma pesquisada se alguém tiver interesse de pesquisar junto comigo. Ô, Maria, isso é bacana mesmo, sabe? Mas, quando eu, mas, às vezes, eu falo assim, a covardia, né, entre professor e aluno, que o dia a dia nosso é muito corrido. Então, assim, lógico, todo o aprendizado ele é válido. Se quer ir lá tentar o arquidias, perfeito. Se quer entrar nesse ambiente de geoprocessamento, o QGIS, ele é até mais simples. E eu acho, até mesmo porque ele é um software que ele é free, né? Você consegue baixar ele na internet sem nenhum problema. Mas, eu mandei para vocês três tutoriais do Google Earth, não dá para fazer o que você está falando, mas a gente fazer um buffer, a gente pensar apenas, ter todo o desenho dentro da bacia, menos assim, minimamente caracterizar, a bacia com o olhar que você quer colocar numa representação cartográfica. Então, eu acho muito bacana. Aí, o que eu falo para vocês, é essa questão, né? Da gente sempre pensar sobre essa relação, né? Da construção das nossas competências e habilidades que a gente vai tendo dentro da nossa formação. E, sempre essa reflexão vai gerar, pelo menos em mim, gera sempre, né? Grandes arrependimentos do tipo, por que eu não prestei mais atenção em determinado conteúdo de determinada disciplina? Poderia me ajudar tanto? É, mas é, eu acho que é isso, né, Maria? Sua fala é legal, se quiser, igual o Nelson lá, fez essa provocação de um minicurso, eu acho que isso tudo é muito bem-vindo e, na verdade, também uma coisa, pessoal, que seria legal é de vocês, né, nesses grupos que vocês devem ter, vocês, né, socializar, né, o trabalho de vocês. Pô, o que eu fiz no meu TCC, né? Será que isso não seria legal, essa troca de experiência? Eu acho que também é uma coisa que é bastante válida, né, dentro desse ambiente que vocês estão. Bom, quando eu penso, né, essa realidade dessa bacia, quando eu falo assim, pô, tá tendo a expansão urbana, desordenada, não tô tendo, por exemplo, tratamento de esgoto, o que que vai estar condicionando, né, aqui no nível de base local, que é esse barramento? O processo, né, de eutrofização da água, né, ele começa a modificar toda essa qualidade, de qual planeabilidade, e, principalmente, a qualidade, né, dos possíveis usos dessa água. O processo de eutrofização é o quê? Nada mais, nada menos que a quebra do equilíbrio entre o volume de nitrogênio e fósforo, que chega, né, no nível de base, nitrogênio e fósforo, que vem do processo de transporte, né, do, processos erosivos de temperismo do continente, que é, né, algas que liberam oxigênio, oxigênio que mantém a possível, o possível ecossistema, né, desses barramentos. A partir do momento que eu começo a julgar esgoto não tratado, é, é, aí eu posso falar não só o esgoto doméstico, de forma geral, mudo, né, quebra esse equilíbrio. O volume de nitrogênio e fósforo aumentam absurdamente e essas algas, né, que, é, 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 né, tem esse equilíbrio com oxigênio, começam a demandar mais oxigênio que a água consegue quebrar moléculas de oxigênio e simplesmente eu tenho a eutroquização, ou seja, eu tenho a morte, né, do ecossistema lacustre. Então, isso é um impacto, né, muito grande que é muito comum, né, dentro da, da, do meio urbano. É, se a gente pega, né, eu vou até usar isso como exemplo no final da nossa aula, então a gente vê, por exemplo, a, a, a Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha, no período de chuva, e tá um pouco nesse ambiente. Quando eu começo a ter o déficit híbrido, porque, primeiro, eu já não consigo ter água, é, chegando na Lagoa por, é, por movimento subsuperficial, né, por, por, por circulação subsuperficial, porque tá tudo impermeabilizado. Eu não tenho água, das, as águas das bacias, vamos dizer assim, a água de precipitação, ela não tá chegando. Então, o que tá chegando mais, né, que tá mantendo o volume, por exemplo, da Pampulha, são as águas vinculadas aos esgotos. Então, num determinado momento, a Lagoa da Pampulha fica com um processo de eutrofização muito grande, né, gerando um impacto, né, um impacto visual, um impacto de qualidade de vida, e isso tudo é vinculado, né, ao não entendimento de agentes e processos vinculados, né, às dinâmicas de percolação de água. Bom, não vou me alongar aqui, né, que é só simplesmente o caminho, né, do processo de eutrofização. Por exemplo, né, a gente vê também no Urbano dois impactos também extremamente complicados, né, é a consequência do esgoto, né, sem tratamento, o Rio de Tete, né, uma cidade que tá longe de São Paulo. Foi a cidade que julgou isso aqui? Não, isso veio do grande centro e do grande centro que não pensa nessa relação de causa e consequência, né, do que pode estar acontecendo, né, nos municípios, nas comunidades mais ajusantes de onde o esgoto dela tá saindo. E também, no meio urbano, né, a gente tem que pensar que pode estar acontecendo uma, o que a gente chama de poluição difusa que tá vindo do meio rural, né, porque a gente tem que pensar nas diversas realidades, né, dos espaços urbanos. então, por exemplo, Belo Horizonte é interessante isso. Belo Horizonte a gente tem as bacias que passam, né, por exemplo, no Arruda, a gente ainda tem pequenos, pequenas manchas, mas elas existem, né, de áreas rurais. E o que acontece é essa poluição difusa? São poluições que são menos percebidas, né, então é a gente pensar que o uso, por exemplo, de fertilizantes, agrotóxicos, né, ele pode chegar pelo escoamento superficial na bacia, sim, pela água superficial, mas o seu maior poder de alteração tá naquele ambiente onde a gente não consegue ter essa percepção, é no processo de infiltração, onde ele vai acabar o quê? É, é, a gente pensar a região da Zona da Mata Mineira, no leste de Minas, pensando os municípios ali de Rio Casca, Ponte Nova, Raul Soares, lá é uma área de produção suína muito grande, então, o chorume produzido, né, pelas, pelas, é, fazendas, né, isso acaba, né, mesmo eles tentando fazer contenção, a arte pode chegar por fluxo superficial, nas drenagens e, da mesma forma, né, contaminar também esses arquivos. Gostaria de dar um exemplo, antes de vir para Diamantina, tive a oportunidade, né, de trabalhar na República, na rede de base de ensino e também fazer um serviço técnico, né, de licenciamento ambiental. E eu tive a oportunidade de trabalhar na, eu não tenho problema de falar o nome, não, porque ele me autorizou por trabalhar, prestei serviço para o, eu não dou nada daquela universidade. E ele tinha uma fase, na região do centro-oeste de Minas, no município de País, é uma área cárstica, né, ou seja, uma área onde eu tenho gráficos que são de escoamento criptorréicos, né, vocês lembram que é o escoamento criptorréico, uma bacia criptorréico, uma bacia subterrânea. E dentro do processo da fazenda dele, que era basicamente a produção leiteira, ele despejava diretamente no curso fluvial 40 mil litros de chorume dia, né, então assim, na fazenda dele não tinha problema nenhum, mas o curso fluvial ajusante sofria um processo enorme deutrofização, né, lógico que com licenciamento ambiental isso mudou, né, a gente conseguiu dar um jeito nisso aí, mas isso é considerado uma poluição difusa, né, professor, pois não, Alessandro falando, é, tudo bom, né, o negócio é o seguinte, eu fico pensando também, eu já trabalho com essa questão de rede geográfica, de pesquisas, etc, há alguns anos, eu fico imaginando também o contato com a água da chuva quando ela bate no asfalto, sim, ele lava o asfalto com óleo, levando, né, para os fundos de vale, graxas, óleos, e mesmo nas primeiras chuvas, né, também que lavam as galerias de esgoto, que ficam na estiagem só, que é mais hoje, é mais esgoto que água, né, nesses cursos da água que estão sobre a cidade, isso gera um impacto de arrebento, que arrebenta o curso d'água, né, porque eu fico imaginando que a lavagem, porque é carro passando meses ali no asfalto, por exemplo, vamos pegar o caso da Avenida do Contorno, em BH, quando vem as primeiras chuvas, ocorre uma chuva considerável, tudo é carregado para a Rudas, tanto que a Rudas chega na, fora as lavagens de galeria, tanto que a Rudas chega na Barra do Guaicuí, desculpa, o Velhas, quando ele chega na Barra do Guaicuí depois das primeiras chuvas, ele está escuro, justamente, São Francisco, de tanta imundice, né, que é carregada da cidade, eu fico imaginando o impacto que isso gera, né, e se tem algum estudo mais sistemático em relação a isso, essa questão da, sei lá, reações químicas, os ódios, as gráficas que vão para os cursos da água. Então, tem vários estudos que tratam disso, né, eu só quero até jogar uma pimenta na sua fala, imagina se, os empreendimentos, né, que trabalham com troca de óleo e lavagem de carro. Se ele não tem uma caixa, né, de captação disso de uma forma correta, como é que isso vai impactar? Lembrando, né, que cada ml de óleo, ela consegue, né, mudar a qualidade, né, de mil litros de água. Então, é um negócio preocupante, sim, existe vários trabalhos sobre isso, né, depois, em office, se você quiser me, perguntar, se eu posso tentar achar o que eu tenho que já é fácil, né, para a gente, para eu poder te passar. Ah, beleza. Pois, né, hoje, por exemplo, dentro dos grandes centros urbanos, vamos dar um exemplo de BH, por exemplo, né, são construídas estações de tratamento de uso. Que eu acho que a gente já está muito atrasado nesse pensamento, né, mas hoje, Belo Horizonte, né, quer dizer, Belo Horizonte de 2000 para Belo Horizonte de 2020, modificou absurdamente a qualidade de água do Rio das Velhas, é melhor, porque eles fizeram ter uma estação de tratamento de esgoto, melhorou muito. O Rio das Velhas, na região, por exemplo, de Santo Hipólito, é um rio que já não tinha em determinadas épocas do ano, por causa, principalmente, do esgoto doméstico de Belo Horizonte gerava um processo de autotização absurdo, né, você já não tinha mais o ecossistema fluvial. Bom, e isso foi modificando, melhorou muito o projeto de uma nova opção, né, isso foi um negócio que foi um ganho bacana demais para a Bacia do Vé. É o que a gente fala sobre o processo da dificuldade de pensar na dinâmica fluvial e o ordenamento do espaço. Hoje, o maior problema de Belo Horizonte são os esgotos clandestinos. Ou seja, aquelas ligações de esgotos antigas que não foram mapeadas e que muitas delas não estão na linha de capitalismo, assim, na linha fluvial. Ou seja, caem natura no nível de base, no Belo Horizonte é a Rúdia. É, a gente pensar, vou chegar lá, igual eu brinquei com vocês na aula passada sobre o teatro grego, o anulador da Pampulha é o final da aula. Por exemplo, eu morava na região da Pampulha quando eu morava em BH. 70% das habitações do entorno não tinham esgoto. Na grande maioria ou era fossa ou era ligada à rede fluvial. isso cai aonde? Se a rede fluvial ia para escoar a chuva e ia direto de natura para a laguna da Pampulha. Eu vou falar um pouco de vocês, eu sou muito certo na minha palavra. Eu morava ali perto da Pampulha, onde tinha um restaurante super chique, o Chapuri. O Chapuri jogava o esgoto todo da cozinha na rede fluvial. Aí é um restaurante que tinha, tem, sei lá, um movimento muito grande. Isso tudo ia para onde? Para a laguna da Pampulha. Então, o grande problema quando a gente pensa o urbano com a dinâmica fluvial do recurso hídrico é a questão do seu ordenamento. E quando eu falo assim, ele é difícil, mas ele não é impossível. Se eu pego as principais bacias hidrográficas da Europa, todas já tiveram um problema seríssimo de bauneabilidade e de classificação de água. A gente pensa no seguinte, a região de Paris, são 17 milhões de habitantes. E o Rio Sena, hoje, tem uma qualidade de água excelente e que eles ainda vão melhorar para 2024. Um outro projeto que estão fazendo. É pensar, por exemplo, nessas bacias europeias, quando eu pego a própria França, pego a Alemanha, a Áustria, que eles conseguiram ocupar o espaço, reordenar esse processo de ocupação e melhorar em muita qualidade da água superficial. Se vocês pegarem no Google Earth, por exemplo, entrem lá a um voo na cidade de Munique. Munique é uma cidade referência dentro da Alemanha, eu não tenho de cabeça mais a população, deve estar em torno dos seus, talvez, 7 milhões de habitantes pensando nas zonas periféricas da cidade. E ela tem um rio que corta a cidade. E esse rio que corta a cidade é a grande área de lazer de Munique. As pessoas nadam nesse rio. Elas brincam de pegar um ônibus, subir a montante desse rio e descer de boia. e eles conseguiram fazer todo o tratamento de esgoto, mas é o problema que a gente tem de ordenamento do espaço. E, mais uma vez, eu falo para vocês que esse trabalho de bacia hidrográfica dentro da escola é extremamente bacana para mostrar essas peculiaridades. É a gente pensar aqui na região de Diamantina, né? Diamantina é uma cidade onde a sua ocupação não foi organizada, é uma cidade que tem problemas naturais de ocupação, que é a questão da litologia florante, os quartizitos, e que a Copasa fez um processo, vamos captar o esgoto de Diamantina para fazer o tratamento. Perfeito. É a obrigação da Copasa, né? Só que eles não dimensionaram o quê? A realidade local. trouxeram uma realidade, por exemplo, do Belo Horizonte para aplicar aqui que não funcionou. Na hora que eles foram tentar fazer a captação do esgoto de Diamantina, chegou em determinadas áreas que eram rochas. E o desmonte de rochas é extremamente caro. Eu dou esse exemplo onde eu moro aqui. Até eu estou devendo para a linha e o material que ela me pediu. Eu moro no... É uma área... Mas você mora aqui? Você mora aqui, né? Ora, eu moro... aqui na tapeçaria, no bairro de Tapeçaria. Ah, sim. No Córrego da Prata. É onde é um grande exemplo. Diz que a gente está conversando. É... No lugar que eu moro, existia uma estação de tratamento de esgoto que recebia, né? O esgoto desse bairro. E com o processo da Copasa de construir essa estação de tratamento de esgoto municipal, essa estação de tratamento, ela foi desativada, antes da finalização da outra, que ia pegar todo o esgoto municipal. E no fundo, aqui da minha casa, eu nadava na cachoeira do Córrego da Prata. É... Como se eu tivesse uma cachoeira particular. E, simplesmente, como a outra não ficou pôr, eles julgaram. A Copasa julgou direto, no curso fluvial, o esgoto de todo o bairro da Tapeçaria. ou seja, em 2012, eu nadava numa cachoeira, que hoje ela é um esgoto. Então, é essa relação de ordenamento, né? E que é uma crítica que eu acho que é bacana, né? O Flávio falou lá do material dele, né? que a gente tem que levar para a escola mesmo, mas sabendo. Esse que é o problema. Sabendo o limite que eu posso levar para a escola e o que eu estou gerando também de possibilidades de resposta. Levar por levar eu acho que não funciona, não. Então, isso é um negócio bacana. Mais uma vez, eu afirmo. Dentro dos conteúdos da geografia mais voltados a essa segmentação besta, né? Entre física e humana, besta hidrográfico eu consigo ser um espaço de agrotinar todo o conhecimento geográfico e trabalhar com ele. Eu acho isso um negócio extremamente salutar e de muita aplicabilidade e de uma forma muito fácil hoje, né? Professor, Pois não. Olha bem, você falou muito dentro de Belo Horizonte. Eu me lembro que quando a gente foi inclusive em sala de aula trabalhar a bacia hidrográfica comunidade planejamento discutindo o plano diretor foi uma experiência muito rica que a gente estava no orçamento participativo aí o pessoal chamando eu de louco porque é a minha proposta até hoje de criar um AET no Barreiro ali colado com a Mannesman a gente conseguiu colocar as vias coletoras no Correio do Clemente só no pátio do Correio do Clemente até a junção do Correio do Cardoso e do e o Correio do Clemente e o Correio do Cardoso que vai criar o Correio do Barreiro e o Correio do Barreiro que vai cair no apurrente do Arrudas que é ali colado com a Mannesman ali debaixo do viaduto da minha ideia a EET que tem ali colado com o viaduto ali perto da Mannes por quê? o Barreiro hoje digamos assim tem quase 360 mil habitantes aqui nós somos o quê? são 96 bairros 48 conjuntos e umas 18 comunidades para pensar abacidográfico no ponto de vista do esgoto caramba por que que esse esgoto tem que sair daqui para ser tratado lá em Sabará? então mas aí Flávio só fazer uma observação eu falei isso acho que em algum momento com você existe um profissional se existe um cara chato é o tal do dia onde nós somos extremamente chatos porque a gente tem uma visão ampla porém para muitas coisas uma visão superficial então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar em conteúdos da geografia a gente tentar dar solução sabe essas questões ambientais obrigatoriamente tem que ser um grupo interdisciplinar então quando você fala assim pô em vez de tratar aqui vou tratar lá em Sabará né olha a gente tem que ver a viabilidade de projeto assim são termos assim são nuances que a gente não consegue discutir sem ter outros profissionais nessa discussão não mas justamente a gente tem um grupo que ele é interdisciplinar tem o pessoal do teatro que participa tem a ciência social que participa olha só deixa eu só falar um negócio é eu entendo você pode ter bom pra gente poder querer dar uma solução é esse levantamento tem que ser muito bem feito não mas olha bem é é inacreditável você falar que o Barreiro tem ilha de calor e tem não é é acreditável vamos examinar primeiro as ilhas de calor do Barreiro vamos quantificar quantos postos de gasolina tem aqui nós temos o distrito industrial do Vale de Atobá né nós temos o distrito industrial lá do 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 óleos d'água então tudo é tudo é pensado demograficamente o que é que nós estamos produzindo qual que é a nossa capacidade qual que é a nossa visitação o que é que a gente faz a infiltração porque que qual que é o grande problema do Barreiro o grande problema do Barreiro é primeiro que a gente não tem a regulação fundiária ou a bacia com unidade de planejamento se a gente não trabalha a regulação fundiária qualquer tudo que a gente fazer vai é perder a outra coisa é a questão da especulação imobiliária aqui cada metro quadrado e nós no plano diretor com a dificuldade para discutir no plano diretor com a cidade com a sua capacidade é essa exploração imobiliária porque as pessoas não dá dois centímetros a captação de água aqui olha bem do ponto de vista da arquitetura a gente olha olha a arquitetura do Barreiro caramba você não tem captação de água de nada porque ninguém libera um centímetro o espaço é tão valorizado um centímetro é prédio tudo caixa tudo caixa igual caixa de fósforo aí quando a discussão que a gente vai lá no Brasil é o que eu estou falando a gente achar uma solução ela é extremamente complicada então por exemplo é política pública é eu tenho assim agora eu quero dar um exemplo eu quero dar um exemplo eu quero dar um exemplo na desorganização de ocupação do espaço você está entendendo então assim as políticas públicas elas têm que ser construídas e a gente tem que ter o que é uma população crítica né para poder é pressionar e é um processo demorado mas eu queria te dar um sobre essa questão que você falou da Ete né ah vão fazendo amânias ali pô mas está em Praça Bará olha é vários espaços né é eu não consigo dar exemplo no Brasil mas por exemplo eu tenho vários espaços urbanos né cidades da Europa que vivem né de 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 produzir trabalhos ecossistêmicos então do tipo assim é vou tentar assim é grossamente né grosseiramente dar um exemplo aqui é eu lembro que entre vocês alguns ali é tem um menino que é lá de Neves eu não sei se ele está na aula aí do Ribeirão das Neves é o Ribeirão das Neves durante muito tempo no lixão do bairro Justinópolis era um lixão é recebia lixo de Belo Horizonte não tinha esse controle aí eu pergunto é errado o Ribeirão das Neves receber o lixo de Belo Horizonte é errado se não tiver uma contrapartida mas o município se ele se adaptar ele pode receber todo o lixo de Belo Horizonte né está longe mas ele pode fazer isso a coisa por exemplo da Ete de Sabará será que Sabará está tendo algum retorno financeiro para ter a sua Ete naquele município será que o espaço de Sabará não é mais condizente com isso então são coisas que a gente tem que começar a pensar são novas possibilidades de reestruturação não só do espaço urbano mas de reestruturação econômica de determinados municípios isso é extremamente importante foram os países ricos fizeram com a gente né para receber as poluidoras isso mesmo mas veja bem como assim a gente começa a já ter exemplos bacanas dentro do Brasil Minas Gerais por exemplo a cidade de extrema a cidade de extrema foi a primeira cidade brasileira a ter fazenda de água né o que que o município começou a entender ela tem uma importância né de abastecimento de água não só para a cidade de extrema mas para diversos outros municípios uma bacia extrema em água subsuperficial e que essa água estava diminuindo por quê? o espaço rural a poluição difusa que eu estava conversando com vocês começou a alterar demais esse espaço ou seja depreciar né modificar a estrutura natural das nascentes então foi feito todo um acordo com o Ministério Público hoje todo o dinheiro que entra de compensação ambiental esses proprietários rurais recebem o valor de produção por equitário para não fazer nada na terra para quê? para que eles possam produzir água então são ideias e são posturas que tem que estar vinculadas em nossas políticas públicas isso eu acho que é muito bacana na sua opinião você acha que esse novo marco legal do saneamento básico possa ser a virada de chave talvez não para resolver todos os problemas mas pelo menos para diminuir os problemas então vamos lá o problema desse marco de saneamento é como é que você chama? Antônio Antônio desculpa porque eu não consigo eu não sei mexer nessas coisas então eu só fico abrindo na tela do PowerPoint não consigo meter câmera não 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 mas Antônio olha só vamos pensar assim que você tenha um algum tipo de comércio né vamos supor que você tenha uma loja de revenda de carro bom então você quer ampliar a sua revenda de carro revenda é carro então se sua revenda é em Belo Horizonte aí pô vou abrir uma uma filial é em Sete Lagoas feito né uma cidade que a economia funciona ah vou abrir uma filial em Uberlândia bacana agora se você vai abrir né uma filial numa cidade pequena né que não tem uma economia é forte você iria abrir eu tô te perguntando você iria abrir uma filial dessa sua loja lá mas claro que não claro que não esse é o problema do marco legal né é o que a gente vive hoje com a Copasa né então assim é muito legal falar pô vou entre aspas privatizar né o tratamento de esgoto será que eles vão ter interesse de ir para cidades pequenas esse é o grande problema né eu sou da opinião lógico eu tenho uma opinião que às vezes até assusta né eu acho que o Estado tem que esvaziar mesmo menos função do Estado estiver melhor mas o problema é que isso tudo tem que estar numa lógica de uma relação de direitos e dever que funcione né se eu pego a por exemplo né a Alemanha a Alemanha fez o marco do saneamento só que é muito bem controlado você vai poder privatizar essa relação de saneamento cidades até x-habitantes menor que x-habitantes isso é uma obrigação do Estado né então eu não sei essa nova esse marco ele ainda também a Copasa ela colocou a Copasa hoje assim o que a Copasa pelo que eu tenho acompanhado a Copasa ela faz uma relação de cobrar o custo do do tratamento de esgoto com relação ao custo do consumo de água da gente por exemplo se eu gastei 50 reais de consumo de água eu vou pagar 50 reais do tratamento do saneamento então aí já começa mas aí já começa um problema é mais ou menos isso né é mas olha como é que isso é confuso né porque assim eu tô perguntando isso é uma pergunta que eu faço porque eu não tenho essa resposta não é você que mora né por em Belo Horizonte tem a Copasa e o seu esgoto não tá indo pra estação de tratamento você tá pagando esgoto? Entendeu? e isso é uma coisa complicada tô pagando por algo que eu não recebo então o meu exemplo né eu não liguei eu não tenho eu não liguei o esgoto da minha casa na rede da Copasa eu tenho aqui uma fossa cética né e no primeiro dia que eu mudei que chegou a primeira conta a Copasa queria cobrar esgoto eu falei não senhor não liga vocês estão entendendo isso? né então e outra coisa viu Antônio né eu acho que fez a pergunta é a gente já tá tendo um exemplo de um passo pra trás né então se vocês pegarem aí na região centro-oeste de Minas o município de Pará de Minas Pará de Minas era Copasa e a Copasa não conseguiu né ter um fazer um o abastecimento não tô falando esgoto o abastecimento da cidade estava extremamente precário né a cidade deu um passo pra trás e o município assumiu de novo né com o SAI né que é o sistema autônomo de água e abastecimento de esgoto né lidar com com o seu município dou outro exemplo pra vocês né que é Itaúna né é até minha cidade Itaúna é eu tenho eu não vou falar quantos anos que eu tenho não mas tem bastante sempre teve seu sistema de água é autônomo e a Copasa sempre tentou entrar é mas por que Itaúna manteve isso porque é um recurso muito importante né pro poder público e a gente passa né os municípios passam isso pra Copasa e o retorno nem sempre é positivo por isso que eu fico falando pra vocês da sua pergunta sobre o marco do saneamento né eu tenho assim muita dúvida se isso vai realmente funcionar com o exemplo que eu dei da filial da sua loja entendeu então é eu fico meio cabreiro mas mais uma vez eu falo acho que assim o Estado também não pode ficar inchando muito com essas relações não que ela puder repassar mas de uma forma mais responsável eu também eu concordo com isso mas eu acho que o marco do saneamento eu hoje né Marcelino qual realidade tempo de 2020 eu não acredito eu acho professor professor pois não é o jogo que está falando de Tinga sim em relação a essa questão do esgoto essa questão do é dessas empresas eu acho que o valor de atua em o norte de Minas Gerais já sofre mais ainda que a Copasa que eu vou atar numa Copa Norte sim que vem arrasando que vem arrasando com a região além de preços abusivos e construíram etes que não funcionam e Tinga mesmo tem uma pessoa de fachada entendeu mas que não faz tratamento algum então eu acho que tem essas questões ainda eu acho que as regiões mais pobres de Minas Gerais que colocou a Copa Norte estão sofrendo muito mais ainda do que tem onde tem a Copasa entendeu é isso que eu falo assim esse novo marco que vai permitir entre aspas a Copasa já fez isso o que a Copasa já fez ela criou uma empresa que é a Copa Norte que peça servir para a própria Copasa e ela não tem esse zelo de ter uma resposta positiva do trabalho da Copa Norte esse exemplo seu Jô ele é perfeito perfeito no entorno de Diamantino todos os distritos que a Copa Norte entrou nenhum funciona todo mundo é um questionamento sobre isso né então e outra coisa também que eu queria colocar para você sobre isso para a gente poder prosseguir a aula que é a seguinte questão é você colocar né vou dar o exemplo da Copa Norte né a os valores cobrados né estão vinculados né a uma tabela por isso que eu falo assim que essa coisa do marco legal que eu acho que vai dar muito problema porque alguma coisa é o preço da água de Diamantino o preço da água do grande centro urbano eu acho que ele tem que ser mais caro mesmo né e mesmo assim assim eu acho que tem que ser ainda tem que ser pensado em classes de uso a água não tenho certeza mas por exemplo que também não é uma empresa que a gente tem que usar como referência mas a CEMIG né que também não foi a CEMIG isso foi uma lei federal pessoas que tem um nível de consumo o valor do pote é mais baixo é mais barato agora eu entrar num distrito eu vou entrar lá em Tinga pensando o mesmo valor de tratamento que tem Diamantino e que tem no horizonte é aí que eu acho que entra a questão do Estado né dentro das suas obrigações de buscar se o marco realmente passar e efetivamente foi implementado é a questão do subsídio né que tem que ser dado às empresas que vão tratar o esgoto eu não posso pensar que o município de Tinga passe pague o mesmo valor de tratamento de água né do município de Belo Horizonte como também eu não posso pensar que um morador né vou dar o exemplo de Belo Horizonte que mora no Mangabeiras no Belvedere tenha o mesmo preço de água de quem mora em um aglomerado você tem que pagar muito mais caro né que é o processo de subsídio bom e aí sobre o marco o que eu tenho que dizer é isso eu sou muito pessimista contra ele eu não acho que isso vai resolver nada principalmente professor 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 aqui na nossa região aqui no Vale de Aquecião e Araçuaí e Tinga me lembro quando eu fui estava no gestão ambiental que eles cobram pela captação do esgoto nem pelo tratamento é justamente agora você vai me cobrar assim rapidamente uma outra pergunta que é essa loucura vai me cobrar pela captação perfeito é igual a Semig parte do que vocês pagam de energia elétrica está vinculado ao pagamento sobre o investimento que foi feito na distribuição elétrica mas o cara fez a rede de esgoto eu estou pagando aquilo em algum momento eu tenho que deixar de pagar o investimento que foi feito foi pago a gente sabe disso isso é claro para a gente não agora eu queria fazer uma pergunta tem um aluno nosso que é do Rio de Janeiro ele está presente então por exemplo o Rio de Janeiro é um exemplo muito louco disso a qualidade de água a gente viu nas reportagens você poderia até dar seu relato de experiência se realmente foi o que aconteceu quer dizer a empresa de saneamento distribuindo uma água a população pagando por esse serviço com uma qualidade extremamente ruim isso foi fato realmente isso foi de aconteceu aqui no Rio de Janeiro a a companhia de águas que é a CEDAI aqui do Rio de Janeiro CEDAI ela estava fornecendo água de baixa qualidade para a gente e muitas casas muitos municípios aqui do Rio de Janeiro a água estava vindo com já estava vindo já com com uma grande quantidade de coliformes vetais estava suja mesmo a água e com cheiro e na verdade assim a CEDAI ela ela está sucatizada na verdade ela parou no tempo e por isso essa problemática toda e assim hoje no Rio de Janeiro existe uma política para estão tentando privatizar estão tentando tentando reorganizar essa área daí porque ficou complicado demais e uma coisa até que o senhor falou aí sobre a gente está falando sobre esse assunto né e quando a gente leva isso para a sala de aula aqui no Rio de Janeiro eu tive uma experiência que a gente discutiu sobre isso sobre a qualidade e aí eu peguei o Rio Marapendi que aqui na na zona oeste fica entre a barra Recreio dos Bandeirantes é um lugar nobre e a gente andamos de balsa durante pegamos um percurso do Rio e aí a gente discutiu sobre a questão da poluição que estava acontecendo no Rio Marapendi e começamos a observar aí a culpa de quem é a culpa e aí começamos a olhar ao redor do Rio próximo ao Rio a gente tinha o crescimento da especulação imobiliária mas ao mesmo tempo nós temos comunidade o senhor falou aí agora sobre a questão do valor da água aí aqui aqui nessa área seria um pouco complicado porque nós temos mansões apartamentos luxuosos condomínios luxuosos e a gente tem comunidade se a gente aumentar o valor da água aqui botar por causa da localização disso como o senhor falou da riqueza a gente teria um problema muito sério porque o senhor está então estou escutando estou escutando então assim no Rio de Janeiro a gente tem essa 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 problemática aí sabe aonde estão as comunidades por exemplo a grande maioria das comunidades mas ao redor ali a gente tem tem bairros nobres então eles acabam pegando tudo ali que está o próximo ali e acaba botando na conta de todo mundo igual mas tendo essa diferença né de pessoas ricas e pessoas fortes mas veja bem quando eu falo isso isso é eu posso ter um condomínio da barra e do lado eu tenho uma comunidade eu consigo fazer essa diferenciação né eu posso vincular por exemplo a conta de água ou a logiptu eu posso vincular a conta de água né as planilhas econômicas de uma família que está ganhando por exemplo a bolsa família então tem meios de modificar a cobrança para auxiliar nesse processo de organização do espaço urbano e isso não é difícil né o problema é que essas questões que a gente fala e que eu tenho que sento no rabo para falar porque isso é uma coisa que tem sido discutida com várias outras áreas de conhecimento que é a formação né e a constituição de políticas públicas com certeza né porque aí como é que você chama mesmo se dentro do Rio Alexandre Alexandre que é o exemplo que eu vou te dar aqui do próprio Rio de Janeiro é se toda a população né das comunidades tivessem um acesso né condizente a a realidade econômica delas eu não teria gato net não teria gato de energia elétrica né né eu pagaria aquilo que eu posso né mas o preço vem pra mim da mesma forma que vem pro cara ali atravessando a rua que mora num condomínio de alto mundo e aí que é o problema quando eu trabalho essa questão de saneamento básico você concorda comigo que poderia diminuir bem esse conflito não com certeza mas assim na verdade esse esse tema ele é um pouco complexo e eu vou te dizer o senhor comentando sobre isso eu recentemente terminei um curso técnico na área de de produção na área de tratamento de água eu queria saber como que é o negócio mesmo de perto eu falei eu vou fazer porque eu quero ver como que esse negócio funciona que eu quero mostrar pros meus alunos como que é e eu vou te dizer é um é uma parada assim é uma coisa surreal surreal o Alexandre depois a gente vai entrar mais nessa conversa só um minuto o Rio de Janeiro é um exemplo muito bacana dessas coisas como que o não ordenamento urbano gera a gente está falando de ambientes reais como que ele gera um absurdo e que muitas vezes isso é colocado na conta das comunidades em todo sentido não só econômico né então é é difícil isso por isso que eu falo as soluções para essas coisas não são fáceis mas que a gente tem que brigar com elas né professor eu também sou do Rio e eu gostaria de falar porque é o seguinte em relação a essa questão da qualidade da água eu moro aqui na Zona Norte no bairro de Irajá e trabalho numa numa escola de comunidade durante o período da da eu acredito que a qualidade da água ainda não foi bem resolvida eu acredito que a cidade não está fornecendo a água dentro dos padrões de qualidade dela acho que durante a pandemia surgiu o problema da pandemia em março e meio que a questão da qualidade da água ela foi camuflada pela pandemia e assim os parâmetros de qualidade de água que antes estavam o tempo todo sendo divulgados pela mídia eles foram camuflados pelo tema da pandemia e tudo e a população meio que ficou é ficou assim ficou mais preocupada com a pandemia do que com a qualidade da água durante o período durante o período em que a água ficou mais turva que a cor da água ficou afetada o prefeito da cidade eu trabalho na prefeitura do Rio e a minha escola ela é municipal o que acontece durante esse período o prefeito do Rio ao invés dele tratar diretamente procurar algum tipo de solução junto a CEDAR e com outros governantes para tentar solucionar o problema do fornecimento de água e tudo porque tratava-se de uma vegetação que estava alterando os padrões de qualidade de água a medida que ele tomou foi levar garrafas de água mineral para as escolas e fornecer água mineral para a população para os alunos e para os professores mas os professores não era mais para os alunos os professores tinham a gente pagou por um por um filtro como é que era o nome era um filtro mais rebuscado e a nossa água não estava com cheiro não estava com cor não estava com sabor então a gente estava consumindo daquela água e quem não quisesse consumir daquela água que trouxesse sua água de casa então veja bem a sua escola ou se foi o grupo de professores que comprou o filtro além de pagar o imposto teve que tirar dinheiro do seu salário para poder pagar um serviço que não é de obrigação dele isso é complicado eu queria dar um exemplo eu não sei se vocês se recordam que no nosso primeiro encontro eu mostrei recortes de um livro um livro não do caderno da minha mãe vocês lembram disso? não sei está nos slides lá da primeira aula que minha mãe era professora eu lembro direito disso minha mãe levava para a sala de aula a conta da CEMIG e da COPASA que é a energia e água aqui de Minas Gerais para mostrar para os alunos ela destrinchava aquela conta mostrando direitinho o que eles estavam pagando porque isso também é uma coisa interessante porque assim o que eu estou pagando? eu chego lá o valor da água o que está embutido naquilo? em relação igual alguns falaram do esgoto ou não do tratamento do esgoto isso é muito bacana eu faço uma pergunta para vocês aqui o microfone é aberto vejam eu faço uma pergunta para vocês aqui qual o valor do litro de água que é cobrado por exemplo quem está em Minas Gerais aqui pela COPASA alguém sabe dizer? eu desafio quanto que vocês pagam pelo litro de água tratada? é um desafio que eu faço aqui eu acho que ninguém vai ter essa resposta lógico você pode entrar na internet agora e ver isso é uma coisa que a gente não mensura que isso passa batido que a gente passa de não ter essa crítica aquilo que a gente está consumindo e isso está vinculado não só à organização do espaço mas com a construção do conhecimento mais uma prática que a geografia pode levar para a sala de aula vamos destrinchar isso aí ver esses valores então isso é quanto que eu gasto de água por mês por que que tem o hidrômetro será que se eu pegar minha conta de água da COPASA eu vou lá conferir no hidrômetro desafia que alguém se alguém faz isso então isso só oi professor na verdade você me deu aí duas dicas que eu já vim pensando isso há muito tempo na verdade aqui nós temos entre aspas a tarifa social algumas comunidades da tarifa social agora o hidrômetro por exemplo eu moro no condomínio entre aspas a gente é baixa renda mesmo normal agora a questão do hidrômetro ela é muito complicada porque a COPASA sempre usa a velocidade do ar ah não aí é outra não eu entendo só para você falar só para você pensar a viabilidade do condomínio a velocidade do ar ela gira o hidrômetro mais de 10 vezes sem estar passando a água então as pessoas isso foi uma discussão não só em sala de aula mas discussão da comunidade aqui no geral agora quando você fala da questão da viabilidade econômica você citou em Mangabeiras olha o custo a água a água que abastessa Mangabeiras vem de Nova Lima então Mangabeiras por exemplo do ponto de vista altimétrico lá está quase 900 metros acima do nível do mar olha o bombeamento para a água chegar até lá olha o gasto que a Copasa tem de manutenção só para o Mangabeiras aí você vai lá eu tenho que pagar a conta igual aos Mangabeiras pronto olha o custo a Copasa não gasta quase nada com a gente aqui ela não tem manutenção nas bombas ela não tem manutenção nos postos e a outra coisa que a geografia me permite quando eu vou cruzar os dados com os postos de saúde aqui do SUS a leite maniose do barreiro aumentou bastante a dengue aumentou bastante tudo em relação a água e qual que é o compromisso da Copasa em relação a isso para mim ela é a distribuidora de água ela nunca tratou esgoto e ela não tratando esgoto ela traz muito mais prejuízo para a humanidade principalmente na questão da saúde você cruzar os dados hoje aqui nos postos de saúde aqui em Belo Horizonte tudo são zero referenciados que é também uma área da geografia a hora você começar a cruzar os dados da saúde você pega os agentes de combate à endemia conversa com esse pessoal vai lá no posto de saúde e vão olhar como é que é o consumo de água eles tem esses dados lá como é que é tratado o que as doenças estão chegando dentro de casa a grande maioria das doenças está relacionada a água aí vou pegar aqui a região metropolitana de Belo Horizonte eu estou no barreiro e aqui é a área cornubada por exemplo se você pegar as plantações que abastecem a ceada que alface alface almeirão tomate ou alface e couve você vai ver o impacto por exemplo da mineração nos direções frescas porque você vai ver na ponta das verduras tudo de minério qual é o impacto da mineração em relação ao curso de água isso tudo gente e a urbana quando a gente fala que a gente vai trabalhar em sala de aula a bacia de aula que é fundamental em trabalhar bacia de hidrográfico unidade de planejamento isso é fundamental para qualquer professor de geografia se o professor não entender a sala de aula a unidade a bacia de hidrográfico unidade de planejamento cara ele está perdendo muito tempo então isso tudo que a gente está conversando é a questão da organização do espaço então assim são coisas que a gente tem que pensar de uma forma muito responsável como trabalhar com isso e a geografia me deu possibilidade de pensar na gestão pública o que é que eu penso hoje eu tenho que colocar minhas ações como agenda e essas agendas tem que ser uma agenda governamental então ela tem que ser uma agenda tem que ser governamental tem que ser prioridade no município e essa discussão quando você vai fazer ensaio de aula até foi numa aula anterior que a professora colocou aí essa discussão no plano no PPP no plano pedagógico da escola ela tem que estar lá dentro esse é o grande desafio então você vai colocar por exemplo a bacia de hidrográfico no PPP da escola então não eu não vou entrar nesse método então esse é o desafio esse é o desafio inclusive como professor deixa eu tocar aqui senão a gente vai acabar quando eu falo só concluindo quando eu falo eu não ensino ninguém desculpa eu não ensino ninguém e a minha função é de mobilizar o outro aprender essa que é a minha função muito bem pois não 30 segundos só eu estou auxiliando o Ministério Público em relação às intervenções na rede hidrográfica de Belo Horizonte depois depois desses transbordamentos todos de 2020 para não alongar aqui porque eu acho que já é meio dia então a aula é continuidade se você quiser depois eu posso te colocar a par de algumas coisas gostaríamos o Ministério Público já está já está já está atuando e querendo ainda atuar mais em relação às intervenções em Belo Horizonte viu não perfeito assim olha eu vou sair também se eu tiver esse prognóstico e agnóstico do Ministério Público em Belo Horizonte eu tenho interesse também se for possível então assim o que aconteceu em Belo Horizonte e também acho que são coisas interessantes o que aconteceu em Belo Horizonte foi 2019 aquelas chuvas mais fortes não sei o que mostrou uma outra realidade isso também é bom a sociedade começa a ficar um pouco mais antenada para essas autoridades alterações urbanas que vão você já levantou a bola que essa não organização do urbano pensando essa questão da dinâmica fluvial vai gerar grandes problemas que são as inundações Belo Horizonte passou por isso Rio de Janeiro sofre muito com isso também aliás quase todos os estados brasileiros sofrem com isso e aí o pobre do São Pedro é colocado como culpado não São Pedro não é culpado as médias de chuva elas estão aí para serem analisadas aí é pensar nessa relação de ordenamento é a questão da impermeabilização do solo do adensamento populacional que é colocado não pensar as possibilidades do dimensionamento escoamento dessas águas fluviais então entra todo nesse nesse cenário só para vocês aqui olha vou pôr um histograma que ela é super legal ela tem duas curvas essa em azul escuro essa que está vindo aqui que vai vir aqui por claro em termos de volume tanto o volume dessa curva quanto o volume dessa é a mesma o que é a diferença disso que esse volume aqui olha só eu tenho vazão de um rio por tempo então essa vazão aqui ela é feita de forma mais lenta mais homogênea aqui eu tenho uma vazão que me dá um pico quando me dá esse pico é onde eu tenho o problema de enchente que as calhas fluviais elas estavam preparadas de forma natural para um volume de escoamento superficial que por causa da urbanização essa água superficial aumenta abruptamente nos períodos de chuva então a vazão as calhas fluviais não conseguem dar essa vazão então olha a diferença aqui eu tenho uma área não urbanizada que é essa curva e aqui eu tenho uma curva de área urbanizada então essa é a grande coisa quando a gente pensa essa relação de processo de infiltração e escoamento superficial então eu modifico ainda pensando nessa questão de vazão de tempo eu posso levar olha como que funciona uma floresta mas vocês tem que pensar o seguinte olha todo o volume é o mesmo só o processo de distribuição no escoamento que é feito de forma é diferenciado e aí eu estou andando um pouco mais rápido realmente a Maria falou desse negócio de avançar e eu falo pra caramba a gente pensar o seguinte quando eu tenho um rio natural olha aqui os meandros se eu tenho um pico de chuva grande aqui caiu aqui x milímetros de água esse x milímetros de água vai chegar aqui obrigatoriamente ele vai chegar aqui mas ele chega de uma forma mais distribuída por quê? porque o rio esse canal fluvial ele tem a função de quê? de dispersar a energia que está sendo imposta a ele ele tem a função de despertar de dispersar desculpem a sua realidade de capacidade e competência fluvial então à medida que eu vou tirando essas curvas naturais do rio olha o que que está acontecendo o pico de água que está aqui ele começa a aumentar aqui quando eu faço um processo de retificação de canal como acontece muito em Belo Horizonte nos grandes centros olha o que que acontece eu tiro toda essa água que está caindo aqui e levo rapidamente para cá então veja bem a turma que está habitando essa área onde eu estou marcando aqui ela está ok eu não vou ter enchente por quê? porque a água está indo rapidamente mas vamos pensar no bairro que está aqui agora que nunca teve problema de enchente eu estou tirando o meu problema daqui e jogando o meu problema daqui eu posso muito dar o exemplo de Belo Horizonte desculpa eu não posso dar o exemplo de cada cidade que também eu não conheço mas por exemplo na década de 70 o centro de Belo Horizonte sempre alagava rodoviária ficava debaixo da água foram retificando e canalizando o Rio Arrugas o centro de Belo Horizonte não inunda mais só quando tem uma chuva anômala como foi ano passado mas olha o que acontece no bairro São Geraldo fala no fim da retificação do canal do Arrugas tiraram a enchente daqui e jogaram a enchente para cá então assim é um problema que de não ordenamento de não pensar nessa política pública e um outro processo de não entender o espaço que está sendo ocupado então assim se Belo Horizonte tivesse primeiro não impermeabilizado tanto a sua ocupação não ter mudado tanto a retificação de canal do Arrugas talvez iria gerar para as regiões periféricas uma condição muito mais tranquila então hoje áreas que ainda estão com uma condição natural ainda satisfatória eles começam a sofrer consequências de alterações ambientais que foram feitas a montante então isso aqui pessoal eu acho que é super legal vocês pensarem olha o histograma de uma área urbanizada e o histograma de áreas não urbanizadas isso é muito bacana e todos os grandes centros isso vai acontecer acontece né exemplos e isso aí fala-se pô mas isso é um atraso realmente né isso a gente é importou esse tipo de ocupação né várias cidades da Europa funcionavam assim e hoje várias cidades da Europa que funcionavam assim estão revertendo seus processos de canalização buscando novamente o leito natural do Rio mas aí é um problema né de realidade principalmente das suas políticas públicas é pensar isso aqui ó você tem a Vila Velha o Marta aqui ó eles retificaram olha esse canal virou essa estrada então assim é é não pensar nessas dinâmicas fluviais e o que que isso pode acarretar a sorte desse canal o que que eu peguei essas imagens só pra mostrar mesmo o processo de alteração é que o nível de base global que é o oceano tá logo aqui na frente se tivesse outra comunidade né mais ajustante né tava tirando o problema daqui e levando pra cá né e aí eu queria entrar né já declinando o que realmente faria eu não tinha parado de pensar nisso né eu falo demais mas vamos lá que é o o estudo de casa da Lagoa da Pampulha né que seria o cartão né de visita né pelo horizonte é aquilo logo na sua inauguração né e olha o que que virou e aqui né uma realidade de processo de atropização então é presta atenção nessa sequência aqui ó primeiro a Lagoa da Pampulha ela é uma bacia hidrográfica grande né então tem a bacia do Sarandi é do Ressaca que são os dois principais são as duas principais bacias que abastecem né a Lagoa da Pampulha lembrando que a Lagoa da Pampulha é ela é antrópica ela não é natural né foi na construção do Juscelino Kubitschek quando ele foi no supernatur de Minas eu acho que eu fiz eu nunca lembro disso então pensar o seguinte e a gente sempre está falando a bacia como unidade de planejamento porque por exemplo o córrego Sarandi parte da sua bacia está no município de Contágio não adianta pelo horizonte pensar na reestruturação da Pampulha se o município de Contágio não ajudar então o reflexo que a gente tem lá são todos esses aqui eu não vou passar isso aqui depois vocês dão uma olhada porque o mais importante é isso aqui em 1954 a Lagoa da Pampulha está aqui e eu tenho essas manchas laranjas já com o processo de assoreamento mas esse assoreamento que está aqui é muito mais condizente com o processo natural apesar da Lagoa ela ser uma estrutura antrópica mas é um processo natural quer dizer um rio trazendo depositando aqui vocês observarem em 1954 não existia nem o Minerão o Minerão está aqui assim desculpa está aqui vou voltar a imagem o Minerão vai estar nessa região então eu saio de 1954 estou indo para 1961 olha a mancha de assoreamento olha o processo de ocupação olha a diferença aqui a gente vê são fotografias aéreas antigas não tem como gerar qualidade desculpa mas o que está mais textural mais escuro são áreas ainda vamos dizer assim sem solo exposto o que está branquinho são solos expostos então olha aqui como é que já é o processo de ocupação agora sim essas manchas de assoreamento podem estar vinculadas não só a essa ocupação que está acontecendo diretamente como também a ocupação que está a modificação do espaço que está acontecendo a montante da lagoa do córrego Sarandita a região lá do córrego do Começaco quando eu pego 2000 olha o que aconteceu com a lagoa da Pampura eu tenho trechos reportados em sedimentos depositados uma mancha de eutrofização aqui enorme olha o processo de ocupação do entorno como é que modificou e eu chego agora naquela mancha enorme de assoreamento até aqui onde eles transformaram por causa da inviabilidade de você fazer um processo de desassoreamento desse trecho onde estava mais complicado eles fizeram um parque um parque ecológico mas aí começa um problema que você visita o parque ecológico e a sua visão que aquilo é um espaço natural não existe efetivamente uma construção esse parque é o reflexo do não ordenamento territorial que gerou uma modificação muito agressiva nas dinâmicas naturais e aí mais uma vez vamos colocar a culpa no São Pedro então choveu demais aí inundou a culpa do São Pedro não a culpa é nossa o processo de ordenamento territorial da área urbana então assim é uma sequência de imagens que me chamam muita atenção é que a gente começa a ver que o assoreamento já está aqui aqui a gente vê a mancha já de campos de sedimentos então a tendência é o que? que a Pampúria seja mesmo assoreada em algum momento se não houver nenhuma notificação igual um colega falou isso do Ministério Público enfim não sei como vai acontecer isso e lembrando nós vamos desassorear a Pampúria beleza quem paga por isso? todo mundo paga imposto é o rico que paga o mesmo imposto do pobre está pagando por um processo de não ordenamento da área urbana pensando a dinâmica fluvial aqui um recorte um zoom que está a ponta do está chegando o ressaca e aqui o sarandi totalmente canalizado em algumas áreas as curvas foram tiradas são canais setilíneos então quando chove essa água vem com uma velocidade enorme e encontra aqui um nível de base então na hora que vem aquele volume grande de chuva encontra o nível de base o que acontece? ele não consegue escoar porque não tem mais energia porque a Pampúria é esse nível de base a água começa a voltar e começam os grandes processos aqui de inundação então é algo que mostra que esses processos hoje de canalizar e de retificar canal isso tem que ser repensado e mais uma vez eu falo que nessa temática a gente sempre tem que partir do seguinte ponto de partir é a taxa de filtração e a taxa de escoamento é superficial aqui já caminhando para o nosso final depois ele pode conversar mais mostra o seguinte o ressaca está quase todo ele na região de Belo Horizonte já o Sarandi ele vem para contagem engrenagens que chegam na região das neves então é isso que a gente vem falando também da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento ela não é à toa não adianta imagina eu posso fazer melhor estação de tratamento de esgoto nessa região para não chegar nada na fortuna se contagem não fizesse Beti não participar do processo não vai adiantar nada e aí mais uma vez eu quero usar o exemplo que eu estava discutindo com o Flávio é mais em termos de gastos e de projetos de engenharia é mais barato eu colocar uma estação de tratamento de esgoto aqui captar todo esse esgoto do que sair salpicando estações de tratamento de esgoto então assim é coisa que tem que ser pensada vão ser os consórcios municipais então eu acho que eu consigo fechar bom então assim o que eu tinha que trabalhar com vocês de hoje era isso obviamente eu vou na aula eu vou colocar isso lá no classroom o professor o Claudio o Elves deve estar gravando depois vai mandar o link lá do youtube também com a aula e agora só são meio de 15 eu não tenho problema não a Maria que é esfomeada que tem problema de fome mas assim fica aberto para perguntas dúvidas se vocês quiserem produzir nós estamos aí aqui alguém pôs o preço pode falar alguma dúvida alguém quer manifestar alguma coisa eu coloquei o preço aí professor foi das ações da Copasa valendo 48 reais o Banco Brasil valendo 33 reais na B13 o mundo está de cabeça para baixo pois é e falo depois que não tem dinheiro para fazer as ampliações de rede de abastecimento de água e melhorar a qualidade do tratamento é isso que eu acho que é legal a gente tem esse mente professor só fazer uma observação aquela questão que você falou do Arrudas na década de 70 os transbordamentos em Belo Horizonte eles começaram com as intervenções na rede hidrográfica as intervenções começaram por volta de 1924 anterior a isso ocorriam um pouquinho os transbordamentos eram os transbordamentos do fenômeno mesmo que eram um pouco de transbordamentos a partir de 1930 até a atualidade eles não param só vem piorando à medida que a cidade foi se metropolizando e as intervenções foram ocorrendo do Arrudas a solução para o Arrudas foi alargar e aprofundar o leito dele sim e eles têm que manter isso até a atualidade porque é isso que a gente está na verdade o Ministério Público procurou esse ano exatamente para a gente discutir isso porque já tem algum tempo que eu venho mostrando pelas pesquisas o problema gerado com as intervenções realizadas na rede hidrográfica e aí Alessandro como você está inteirado por isso depois se você até puder me matar ou a gente troca um meio alguma coisa a gente podia eu queria ver assim que eu não tenho esse dado quais são os reflexos da inundação hoje no final do Arrudas ali na região do São Geraldo sabe uai existe uma usina na cachoeira ali na cachoeira dos Freitas a usina foi abandonada por causa da massa hidráulica que passou a chegar lá exatamente e ali as canalizações amontantes que vem a regação largou o leito do Arrudas ali na Marzagão Marzagão você conhece Marzagão? eu conheço eu conheço então aquela região toda deve sofrer com a consequência do processo de retificação do Arrudas sofre General Carneiro sofre muito e aí pessoal eu falo assim para vocês que aí entra meio que a gente fechando a nossa fala várias coisas a gente falou lá do Rio de Janeiro sobre os valores de grana essa relação da segmentação social e econômica que acontece nesses espaços porque por exemplo a mídia coloca um shopping no horizonte em frente a um shopping a água subitando pelos ladrões do 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 mas você não tem a mesma mídia mostrando o que está acontecendo lá Jusante Marzagão General Carneiro no pau quebrando então assim e simplesmente por ser entre aspas entre aspas não é uma realidade por ser comunidades economicamente mais deprimidas socialmente menos organizados o que acontece lá o problema não aparece então para a grande massa populacional de Belo Horizonte uma obra de engenharia igual àquela só tem aspecto positivo ela não tem aspecto negativo a gente começa a entender que esses aspectos negativos começam a aparecer quando você sofre disso essa chuva do ano passado e aí o Alessandro eu posso estar errado viu você me desculpa porque aqui eu estou com machismo total estou chutando um gol para acertar o outro mas por que o Ministério Público agora está entrando nisso a minha interpretação é o que as comunidades socialmente abastadas ali do do Santo Antônio São Lucas Lourdes onde tem a Prudente de Moraes em São Paulo a enchente chegou lá pela primeira vez eu com meus 32 anos de idade mentira com meus poucos anos de idade foi a primeira vez que eu vi e na primeira vez que essas e aí que eu falo que o ordenamento pensando gestão ambiental é como qualquer outra coisa no Brasil ela não é democrática porque a primeira vez que você atinge uma comunidade uma classe social economicamente elevada você começa a ter modificações políticas você começa a ter um novo ordenamento uma nova discussão sendo que a moçada lá do general Carneiro Marzagão São Geral sempre tiveram esse problema vai ser a mesma coisa quem está indo ali lá para sua terra e viu Flávio passando ele na Tereza Cristina outro ano é a mesma coisa agora se aquela comunidade tivesse representantes de uma outra classe social mais abastada talvez não tivesse assim e aí é só para dar o meu último exemplo depois a gente abre aqui a fala Paris para mim é o melhor exemplo disso todos os problemas vinculados à questão de saneamento básico transporte ordenamento a solução de Paris para mim foi a melhor do mundo eles fragmentaram a prefeitura aí a gente pode pensar fica difícil eu tenho que ir a prefeitura resolva tudo eles resolveram até o problema de transporte de mobilidade urbana porque assim o secretário de saúde está num lugar o secretário de obra está no outro e todo mundo tem que andar pela cidade então assim ver os problemas da cidade então infelizmente a gente não consegue enxergar o problema da nossa cidade vocês enquanto professores trabalhando a realidade da cidade de vocês trabalhando levando isso para a escola vocês vão entender pelo menos a realidade do encontro da escola que talvez vocês não tivessem tempo para entender isso professor mas eu falei peraí deixa eu deixa eu levantar desculpa eu falei isso com com o público falei com a imprensa com esse povo todo na época quando eles vieram me procurar já tem alguns anos que eu pesquiso isso em Belo Horizonte muita gente eu creio toda a esquina muita gente não porque falar que é utopia etc essas coisas que eles falam por aí eu falei isso com os caras eu falei vocês estão vindo me procurar porque o bairro de Luz molhou aos pés sim população de lá historicamente Belo Horizonte tanto a comissão construtora da nova capital quanto a prefeitura as administrações municipais só se preocuparam com a bebida do contorno fora da avenida do contorno eles não se preocuparam isso inclusive está em alguns manuscritos dos saturninos de Brito quando ele foi responsável pelos estudos de amastecimento de água ele fala isso em relação à população da zona suburbana que se vive então eu deixei isso muito claro para eles as nuances ambientais estão resolvidas as técnicas estão resolvidas vocês tem que resolver as políticas sim porque não adianta só resolver o problema do leitão porque não vai ser fácil de resolver mas vocês tem que resolver o problema do município como todo e pensando sempre na questão da abrangência da massa hidrográfica porque ela é intermunicipal mas isso é complicado isso é muito complicado Alessandro eu vou ver o Flávio aqui mas antes de terminar essa aula eu quero te dar mais uma pimenta que eu tenho que guardar na minha gaveta aqui nem você sabe mas eu vou te dar na primeira mão diga lá Flávio bom professor eu acho que você marcou um golaço você achou marcou um golaço eu digo isso porque é o seguinte falta da geografia do geólogo participar das decisões políticas a geografia está fora das decisões ela não tem poder